Fala, pessoal! Aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds! Hoje eu vim falar com vocês sobre mais uma história de cachorro com o livro Quatro Vidas de um Cachorro. Esse livro é sobre o propósito de vida de um cachorro durante suas vidas. Sim, vidas no plural, porque ele vive uma vida, ele falece e ele reencarna com lembranças da vida anterior, e assim ele vai evoluindo. Em uma de suas vidas, ele conhece o garoto Ethan, e os dois têm um impacto muito grande na vida um do outro. Esse livro do autor W. Bruce Campbell foi publicado em 2010 nos Estados Unidos e acaba de chegar ao Brasil nesta edição aqui. É uma edição da editora HarperCollins, é uma edição que eu gostei bastante. Isso aqui é a capa que, na verdade, foi o pôster do filme, porque fizeram um filme baseado nesse livro. Mas eu achei muito bonito, porque em uma das vidas dele, ele é um labrador. Aqui o nome Quatro Vidas de um Cachorro está em alto relevo, bem bonito aqui. É uma edição com orelhas, e aqui temos a foto do autor com o cachorro dele. E um papel de ok qualidade, ele não é grosso assim como eu gostaria, não tem uma gramatura muito grande, mas não é um papel jornal, né? Eu fiz uma pesquisa online e achei esse livro vendido desde R$16 até R$35. Bom, sobre o livro. A narrativa do livro é sempre sobre o ponto de vista do cachorro. E esse cachorro está sempre tentando entender o porquê dele existir, porquê ele nasceu. Sim, é um pouco filosófico mesmo, mas relaxa, porque o livro não fica focando nisso direto, a leitura não é nada pesada nem difícil. O autor soube usar muito bem artifícios caninos para ajudar na narrativa, como o olfato dele. A maneira que ele descreve os cheiros e como ele toma as decisões dele do que é o que e onde ele vai baseado nos cheiros é muito interessante. Aliás, a narrativa brilha aí, é mostrar a simplicidade do funcionamento da mente de um cachorro. E o autor faz isso de uma maneira singela e adorável. Se você já teve ou tem um cachorro, esse mergulho na mente canina vai te fazer interpretar várias coisas nas expressões que seu cachorro faz, nas maneiras que ele se mexe, quando ele está cheirando as coisas. É delicioso. Na primeira vida dele, ele é um vira-lata, e a gente, adulto, vê que é uma vida difícil, mas ele muito inocente, primeira vida dele, ele toca tudo na boa, ele está com uma mentalidade tranquila sobre conhecer o mundo. Essa parte podia ter um peso muito dramático aqui, mas não, é tudo narrado com uma leveza, justamente por ter essa visão ingênua da mente do protagonista. Ele ainda está aprendendo sobre o mundo, sobre como tudo funciona, que cheiro é esse, que cheiro é aquele, as coisas mais básicas. Mesmo assim, a dureza dessa vida de vira-lata está lá nas entrelinhas, e qualquer amante de cachorro vai ficar com o coração do Ethan. É na segunda vida dele que ele conhece o garoto Ethan. O Ethan tem oito anos de idade, quando ele conhece o cachorro principal, e aí eles começam a vida juntos. Acompanhar esses dois criando laços e crescendo juntos, amadurecendo juntos, aprendendo mais sobre o mundo juntos, é a melhor coisa desse livro. E é onde a narrativa mais se delonga, não porque é enrolada, mas porque ela passa mais tempo nessa história dele com o Ethan mesmo. O Ethan dá para o cachorro o nome de Bailey, e o carinho entre eles é imensurável. E o jeito que o cachorro se dedica ao menino, não por ser obediente, ou porque ele faz tudo que o menino manda, mas de carinho. Essa entrega do cachorro ao carinho pelo menino. Gente, lágrimas, lágrimas e mais lágrimas. As primeiras de muitas. Não vou entrar aqui nas outras vidas dele, porque vale a pena você descobrir com a narrativa. Saiba apenas que é sempre nesse ponto de vista da mente simples de um cachorro, porque carrega todo esse aprendizado, então ele lembra tudo que aconteceu, e ele traz isso para a vida nova dele. E a maneira do autor narrar tudo isso na mente canina é muito bom. Vou só dizer aqui que é muito bonito ver que cada vida pela qual o cachorro passa tem o seu propósito. Coisas que são levadas para a próxima, que fazem o espírito dele evoluir, e que vão fazer diferença nas vidas vindouras. Um livro maravilhoso para quem ama seus filhos caninos. Quatro vezes um cachorro vai te arrancar muitas e muitas lágrimas. Está mais do que recomendado. Como eu falei de história de cachorro, vou deixar aqui um brindezinho de cachorro. Muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam de histórias de cachorro? Já ouviram falar nesse livro? Assistiram ao filme? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds. Não deixe de se inscrever aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.